E aí E aí E aí E aí E aí E aí Várias motos aqui Muita moto Mãe, você tá sem cara em cima dos prédios aqui do presídio que eu Cadê você, mão, mano? Tem carro indo e moto voltando carro indo e moto voltando Estão lá atrás, tropa, eles estão lá atrás Matei o outro, matei o outro Boa família Matei, matei, matei Aí, matei, matei esse trouxa aqui Boa, pode lutear Outro que bateu, pode lutear Que só uma cocaria, véi Estou misturando, rapaziada Matei o Zezinho, rapaziada, matei o Zezinho Cara, parece o seguinte, vamos ver as hortas aqui Vamos fazer dinheiro Antes é o seguinte, ó Ah, quero comprar alguma coisa, tá ligado? Aqui, ó, recomendação Pacote novato Pacote novato aqui é muito bom pra quem tá começando Você vai ganhar VIP, vai ganhar casa Vai ganhar um carro Então, recomendado é esse pacote novato aqui, véi Tem também aqui os VIP, né? Mais barato, pá E uso, lógico, né? O código Tonhão que você ganha coisa de graça Você vem aqui, ó, bota código Tonhão, pá, resgata Eu não vou conseguir porque eu já, tá ligado? Já ativei o código Mas dá pra você resgatar coisas aí também no servidor quando entrar Eu já tava de olho aqui Eu tô de olho nesse helicóptero, tá ligado? Eu vou pegar esse helicóptero aqui que eu quero, mano Vou pegar esse pacotezinho aqui 30 mil Vou pegar esse aqui pra ver o helicóptero Vem a casa Pá, peguei Aí aqui agora eu vou pegar esses carros aqui, ó Pega esse Audi Aí pega essa também, ó Tá, você fica na garagem latinha Ela vai testar elas Ah, quem tem Harrison Eu sou Harrison Gold, ok? Pera, depois você só vende ele Ah, pô Olha isso Esse aqui é do exército, cara Rapaz Mano, esse aqui sim, pô Esse aqui é do exército, cara Dá uma equipadinha legal nele Vai ficar da hora, hein Olha isso Antenão aí Tem que dar equipada nele, tá ligado? Tem como dar equipada Nossa, tem que fazer dinheiro primeiro Nosso objetivo é dar equipada nesses carros aqui Lembrando, né Os carros que você compra Eles vêm assim, tá ligado? Simplão Depois você tem que ir lá Aqui na mecânica, ó Você vem aqui na mecânica E dá uma tunada, tá ligado? Aí você tem que fazer um farm antes, tá ligado? E ir equipando o seu carro pouco em pouco É GG Tranquilinho também Só tem que ter cuidado de ser roubado também Tem esse porém aí, velho E esses carros nós vamos ter que equipar todo E agora falta esse daqui Só que esse aqui nós vamos ter que tirar Lá em cima que é um helicóptero Mas antes Nós vamos dar uma olhada aqui na horta Quanto que tá valendo a horta, tá ligado? Pra gente poder ir lá fazer a plantação Vamos comprar a horta 250 Vamos comprar aqui Eu preciso que eu tenho que tirar o dinheiro lá Deixa eu ver Vamos comprar umas 100, mano 25 mil, velho Vamos comprar 100 Vamos comprar 100 horta, cara Pronto Compramos nossa 100 horta aqui Que tava precisando Agora é o seguinte Agora nós temos que pegar o helicóptero E ir lá naquela região lá embaixo, ó Essa região aqui aparentemente é a melhor que tem Pra gente poder fazer as coisas E aí, Tonhão? Salve, irmão Tranquilidade, amém? Suave É isso agora Tem que ir de jet e depois pegar o L lá no local? Então já fica a dica aí, rapaziada Descobri sozinho aqui Porque o pessoal aqui é osso Não ajuda muito, não, velho É... Eu andei dando uma olhada ali, mano Eu acho que é o seguinte Você não pode ir de L, entendeu? Lá pra aquele local lá naquela ilha Você tem que ir de jet ski É obrigatório Se tu for de L, tá ligado? Pode quebrar Entendeu? Pode quebrar seu L Então você pode só voltar de lá com o L Lá você pode tirar o L quando chegar Com o jet Muito obrigado Ah, só uma... Só uma dúvida aqui Com esse pack que eu comprei Tem um L, tá? Ele tem 400 kg E tem 5 vagas, tá? É... Essa casa aí, depois que eu quero ver Como é que eu vendo essa casa pra alguém, mano Vou ver se alguém vai querer comprar essa casa depois Daqui dá pra ver a ilha Tá? Esse porta-aviões aí na época tinha coisa ali, tá ligado? Tinha umas hordas Tinha uns ninho de zumbi E tinha como pegar peça Agora eu não sei Acho que tá desativado Ai, 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 ai Minha amiga não sabe o que eu sei Ui, já vem, já vem, ó Já vem perfeitinho, Ellen Que delícia, não tem que fazer nada com ele, ó Já vem no grau, já vem no grau, hein Blindado Bichinho blindado Uh, uh, uh Agora sim, doidão Agora tá de blindado Tem como fechar essas portas de trás? Acho que não tem como não, né A cara é mais blindado ainda, né Mas será que é de boa descer o Ellen aqui em qualquer lugar, velho Não sei se tem alguma permissão, tá ligado Não sei se eu posso, tá ligado Não sei Só descer o Ellen, será? Até camuflado aqui agora Cara, agora a nossa Ellen ficou bonita, hein Agora nós temos um Ellen top, doidão Agora tá bonito, ó Vou pegar aqui, agora sim Agora nós vamos fazer a plantação aqui, ó Vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro Não precisa equipar nossos carros lá Que eu vou pegar um carro daquele pra ir pra rua, cara Hoje eu vou de Mercedes pra rua, hein Então fique ciente aí Eeeeee, como é que é, doidão? Toma, doidão Aí tá chitadão, pô Aí não, pô O cara passou na frente de todo mundo E foi o primeiro a desfrutar do caneco do Tonhão Vai te ferrar, arrombada Acabei, aí, ó Fui ler, cara É porque eu passou da barrinha Não consegui pegar Desgrama Comprei dois PCs Um para mim e outro para o meu irmão Casei e tive que vender o meu PC e do meu irmão Até hoje ele não fala comigo Aê, foda, cara Pô, tu deu o PC pro teu irmão e teve que vender o dele, cara Aí, ó Conseguimos terminar, hein Vendemos tudo, hein Vem pela natrugada E o namorado dela Deixa eu fazer um teste aqui com o dinheiro Terminou aí, mano Não dá, viu O cara ficou esperando O cara ficou esperando O cara ficou esperando a caramba Só pra não dar Não dá merda Eu vou fazer o mesmo carreto que eu fiz ontem, né O cara perdeu o irmão Para arrumar uma melhor Aí é foda Não, cara O irmão dele parou de falar Porque ele deu um PC pro cara Mas o cara ficou Oh, tô feliz Jogando do nada Ele, bom Devolve meu PC aí, velho Tá ligado Tem um menorzinho pra cuidar em casa agora Olha, o cara ficou meio puto, né, mano Aí Aí, velho Caralho, tem câmera, velho Essa porra Não tem câmera, velho Esse é um veículo para sobreviventes Que está abaixo do nível 25 Ih, eu tô acima do nível 25 já Como é que eu vejo isso? Nossa, eu tô nível 29 Olha aqui Nossa, que susto, porra E lá no meu trabalho Quero arrasar Eu preciso muito Preciso comer Traz, mamãe Traz logo A minha manita Pode ter linguiça Pode ter salsicha Traz minha manita Calma do mundo Vai Apeee Apeee De novo Que porra de arte é esse, cara? Dá o que ele glimpse essas merda, velho Tem que ter que descer aqui, velho Tem, ele tem, ele tem, ele tem Aí, cara, foi sua fonte aqui para limpar os parados é isso ruim é dessa empinadinha né sabe que tem ninguém atrás dizem que essa posição da dinha ele tá dando mesmo porque eu fico aqui dá uns 300 mil é então o bagulho é esse vocês tão reparando que tá ficando noite e a maré tá aumentando aqui no jogo olha isso antes não tinha água aqui onde a gente tava não não relaxa pô tá de boa repararam isso tem efeito da maré velho aqui no GTA aí acabei não nada tá malandro é malandro mané olha o descreque já tá aí guardadinho não preciso te perguntar quanto a gente paga no quilo da arma cara depende de quanto tu quiser eu geralmente pago 500 500 por quilo já é isso mesmo 500 por quilo você tem quantos quilo 70,60 ah não cada um tem um tanto né Não, não, tá tudo com dia azul. Ué, caralho, é 76 ou é 66, porra? 60, é 70. Aí, caralho. Pô, 66, calma. Vamos ali, vamos pegar ali os 33 mil cheguei. Pera aqui, essas peças de PKM que eu tô te passando dá muito aço, tá? É, então. Digo que o pH é a mais. Nada disso, mas paga pelo quilo, tá legal. Tá bom, tá bom. Só que não tem não, mano. O skin lá desmancha ou...? Eu tenho acesso pra fazer... Munição, cara, munição. Você tem que achar alguém que faz, mano. Valeu, Daniel. Pega mais lá, tá ligado? Depois nós... Já é, já é, qualquer coisa. É nóis. Ó, mais carregador, mano. Pô, vou usar esse carregador aqui na minha arma, tá ligado? Uma vez, daqui a pouco eu guardo. Carregador não é pra desmanchar, não. Aqui dá, aqui dá, pô. Caralho. Nada a ver com isso, zumbi. Ah, não, cara. Puta que pariu, cara. Ah, eu perdi uma parada, mas por causa desse zumbi, mano. O que é isso aqui não? Grama. Grama. Fica aí, vou te peneirar. Uma porrada, grita. Grama. Vou perder a grama do negócio. Já era, eu perdi a parada, mano. Agora é só pegar no outro depois. Você vai sair de L daí da sua casa? Eu vou. Eu vou guardar meu carro aqui na casa. Não, traz aqui. Guardar aí? Eu guardo. Dá, dá pra mim guardar. Oh! Aham. Caralho. Pega. Vem primeiro, não vamos nada. Cadê essa árvore? Aí, agora tá. Aperta F9 e vai do meu lado do banco. Dá um chique aí. Vê. É a segunda opção. F9, veículo, segunda opção. Eu não tô vendo ninguém, tá vendo? Tô vendo? Vê não. Mas o que você vai lá? Eu não consigo. Vai lá, vai lá, marcha. Não consigo. Não dá, vai. Olha só, vai. Não dá. Pô, acabei de fazer isso, velho. Tem que entrar aí e fazer de novo. Não, não, não. A gente não vai poder voltar. Só se você puxar seu ERP. Ah é? Não pode, não. É uma hora, depois que a gente saiu da vermelha de L, só daqui uma hora, entendeu? Ah, é sério? É, aí você puxa. Mas isso aí é culpa nossa também, mano, porque pô. É, não é culpa nossa, mas tipo, os caras vão ver nós sair e nós vamos voltar com ele, entendeu? Ai, mas aí quebra mais demais isso aí, velho. Então vai ter que ir lá no Trevor, você me loga, a gente puxa esse velho e vai te ir. Vai lá. Se tivesse cara, você iria morrer ali fora. Tranquilo. Que isso? Pô, até o bom, velho, em R$121.000. Ah, ótimo. Em R$120.000? Tem semente. Vamos lá na safe. Vamos lá na safe que eu já guardo e já de lá já vai sair lá mesmo. É dentro, é dentro. Vamos lá, vamos lá. Vai, coxinha. Pagueu. Matou um cara aqui já, velho. Vai, pode lutar aqui hoje. Porra, eu queria mudar aqui a parada, velho. Puxa, cuidado. Tem um nesse corredor aqui. Cadê, 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 cadê? Na frente, na frente, na frente. Matei um, matei um, matei um, tem outro aqui, tem outro na frente, cuidado. Matei, tá, eu achei aqui. Matei outro? Matei outro também. Ah, na hora que eu uso o medicamento, cara. Puta que pariu, na hora que eu uso o medicamento, cara, apareceu, mano. Consegui matar outro que me matou? Matei outro também. Tem outro, tem outro. Tem outro? Tem outro? Ou é a sua bota. Acho que é a sua bota. Outeou esse aqui? Não, não. Nossa, o cara vem com nada, velho. Nem sabia que tinha um cara morto aqui. Vai que eu matei, pô. Aí, ó. Antônio, vamos sair aí da vermelha. Vou ter que sair agora. Bora, rapaziada, todo mundo aqui no F1, vai. Que porra é essa última? Vou descer pela praia, viu? Tem um vídeo flusivo? Tá com o trago? Tá, positivo. Oxi. Só que tu dá esse capota pra ele. Ou a gente vai reto, a gente vai reto. Só avisando que eu tô sem pneu, andando a cinquenta por hora. Eu ia ficar? Mesma coisa se eu tivesse de F1. Oh, cara, de bike, cara, de bike! Oh, para aí, para aí, para aí. Tem mais cara, tem mais cara. A cara aonde? Aonde? Ah, agora fodeu. Mamado, morreu aonde? Dentro, dentro do Zancudo, já. Zancudo. Mata os dois, vem, vem. Ajuda, ajuda, ajuda. Aqui no início, aqui no início. Deixa eu matar os caras. Eu tenho três aqui, mãe. Não, eu falo do Zancudo. Não, não, não. Matou não. Não, não. Não, não. Aqui. Pô, consegue limpar a sua figura aqui? Mamado me roubou lá ou não? Na P2? De acordo, tá de boa, já. Tá de boa, já. Já limparo aqui. Ah, viado. Não acredito que eu voltei com o pneu furado, não, mano. Também voltei lá na casa de chapéu, velho. Eu também voltei com o pneu furado ainda, mano. Vou passar kit. Mamado não merece a... Calma, João. Tinha avisado que já tinha matado, já voltei à toa. Não tem nada. Deixa eu ver o outro lado. Essa vó aqui, essa vó é muito ruim de andar. Ué, 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 doidão. Ué, doidão. Oi. Caralho. Quer lutear, pô? Ele tem alguma coisa de boa? Tem só uma arma. Eu tô restando aqui. Qual arma, qual arma? Tem cara rodando aqui na pista aqui. A... A Tec 9. É esse o MG. A UZ. Tá ué, tá ué. Ah, tá de boa. Tem palhação do card, hein? Saiu duas motos aí. O Btec morreu, o Machado também já. Tô indo no... Coisa do Btec. Ele na frente, ele na frente. Tem gente que tá indo a seco. Tem moto aí. Peraí, peraí, peraí. Vou usar um Btec. Vou usar um Btec. A... Apegamos a visão do carro, mano. É... Bota o cara aqui. Esses tiros. Tá na direita. Na rua da direita, na rua da direita. Mandei F1, mandei F1. São quatro. O cara tá subindo na rua da direita. O cara tá subindo na rua da direita. Cadê o carro? Cadê o Eli? Cadê o Victor? Tem um pelado saindo aí da safe. Ele tá aqui, ó. Na rua. É hack, é hack, é hack, é hack. Matei um aqui, tem mais dois. É hack o quê, FP? O moleque da ponte. Ele é hack. Que matou o Btec? Não sei. Mas ele morre por jeito nenhum. Meu Deus, eu tô trabalhando ele. Mas é o que matou o Btec? Ou não? Não sei, não sei. Deve ter sido. Alice tá viva? Opa, tomei tira aí, tomei tira aqui. Btec morreu de novo? Vai no Btec, vai no Btec. Corre essa, rapel. Tô atrás de tu. Tô, tomei tira aqui, tomei tira aqui. Cuidado. Tive um tiro de alpe. Matei, matei. Tive um tiro de alpe de algum canto. É ele que toca a minha alpe. O bote dele é do Btec. É, se passasse uma cauda onde tá o cara, ó, tô vendo. Lá na casa do Dom. Lá na casa do Dom. Casa do Dom. Casa do Dom. Casa do Dom é lá em cima. Não tem nada. Tem tiro praça. Tô perdido. Tem caixa d'água. Tem caixa d'água. Caramba. Tem caixa d'água. Tem caixa d'água. Tem caixa d'água também. Casa do Dom rouba a arenga. Caminha. Ó, tem ele na esquerda aí. Tira na esquerda aí. Tira na caixa d'água. Para aqui, para aqui. Vai matar ele. Levei muito tiro de cima da caixa d'água, tá? Tem cara lá. Tem cara lá, tem cara lá. Tem alpe. Tem alpe na caixa d'água. Tá de costa pra nós. Tá de costa pra nós. Lá, 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 lá. Ué, barra. Vocês entrou pela P1? Vocês entrou pela P1? Matei, eu acho. Eu dei a H&T nele, mano. Eu acho que eu matei. Ele sobe lá. Eu dei a H&T nele. Tá morto também. Tá morto. O caixa d'água tá morto. O caixa d'água tá morto. Matei. Mamado morreu. Cara, ele tava de coach. Mamado morreu no meio. Tem cara da mafia por aqui ainda. Cuidado. Eu vou salvar o Mamado. Shit! Saúde. Tem cara aqui comigo. Tem cara aqui. Tá pra cima. Aqui, ó. Tirei na mesa. Ai, tá subindo ali. Tá subindo ali. Atrás, 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 ó. Vai lá pras casinhas. Vai pras casinhas. O cara da mafia sai. O que que deu o maluco? Estima na rua? Cara, eu vou te falar. Eu tô levantando, pô. Eu tô levantando, pô. Eu fiz um loot de arma aí, ó. Vocês também não, né? Ah, ele tá falando direito. Pô. Peguei os itens de cara cheia de arma ali. Tirei na mesa. 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 Tchau, tchau.